Olá a todos, bem-vindos a mais um workshop de férias, mais um workshop de desenho digital. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais no Inkscape e vamos desenhar uma mandala geométrica parecida com essa que está na tela. Então eu vou apagar essa aqui e a gente vai começar a fazer do zero. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma elipse. Então eu vou pegar a ferramenta elipse aqui do lado direito, com o ctrl apertado eu vou criar essa elipse. Agora o que eu quero? Contorno. Coloquei o contorno e eu não quero o preenchimento e vou tirar o preenchimento. Agora com a ferramenta de seleção eu vou selecionar essa elipse e vou com o botão direito do mouse e vou duplicar. Agora eu tenho duas elipses. Eu vou selecionar essas duas e vou duplicar novamente. Agora eu vou selecionar todas novamente. Eu preciso de 32 elipses. Eu tenho quatro objetos, vou duplicar. e agora eu tenho oito objetos. Vou duplicar e tenho dezesseis objetos. Isso vai sendo indicado na parte inferior aqui do Inkscape, onde eu estou colocando meu mouse. Dezesseis objetos selecionados. O que eu vou fazer? Vou duplicar os dezesseis. E agora eu tenho trinta e dois objetos. Trinta e duas elipses. Agora eu vou em objeto, arranjar. Em objeto, arranjar, eu vou marcar centros rotacionais dos objetos e depois organizar em primeiro círculo, o elipse, o elipse, arco selecionado e vou arranjar. Não estava selecionado, aí ele não faz. Tem que selecionar os 32 objetos e vamos tentar arranjar de novo. E agora a gente tem a base da mandala desenhada. Viu como é simples? Ele faz quase que automaticamente esse desenho. Desde que eu tenha os 32 objetos, 32 círculos, ele vai me dar esse resultado. Eu vou tirar este círculo aqui. E agora eu vou selecionar todo esse objeto e vou agrupar. Agrupei, eu transformei ele num objeto só. E agora é muito simples. Como qualquer outro desenho digital, a gente pode lourir. Eu vou dar um zoom aqui. Control. E a rodinha do mouse é zoom. E vou começar, vou pegar o baldinho de tinta e vou começar a colorir minha mandala. Só que eu não quero o contorno. Então eu vou tirar o contorno do preenchimento. E vou começar a colorir. E cada um vai colorindo conforme a sua criatividade. E a gente vai colorindo cada espaço geométrico aqui com uma cor. Fiz esse contorno. Vamos ver como está ficando. Agora vou contornar os de fora com outra tonalidade. Vou afastar um pouquinho. Para olhar, estou gostando das cores. Agora vou usar uma outra tonalidade. Um pouco mais escura. Uma outra. Um pouco mais escura para diferenciar. E eu vou fazendo uma escala de cores aqui. E agora é só você colorir conforme o seu desejo. A sua criatividade. Esse é o primeiro exemplo de mandala. Ela é gerada quase que automaticamente. E esse foi o nosso encontro de hoje. Nosso workshop de férias. Espero que tenham gostado. E treinem, pratiquem. Porque esse software a gente só consegue fazer bons desenhos praticando. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí